Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Da minha indecisão? Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará mão? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Amigos no seu coração Foi Deus que te guarde E me dê sua paz Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre Para sempre Amigos sim, se Deus quiser Gente, obrigado pela presença De cada um de vocês Obrigado por todo esse carinho maravilhoso Obrigado a todos